Poxa Wallace, dessa vez não teve o Pikachu Então eu vou fazer um especial Pikachu agora pra vocês E se quiser me ajudar com mais fotos é só me mandar lá no direct Então vamos começar com Pokémon Dragon Ball Z O que que tem a ver Pokémon com o que o... Temos vela do Pikachu, que lindo Nossa, que Pikachu feio, amei, quero um Temos essa Mochilex O Wes com o Pikachuzinho, com uma orelha diferente Mas dá pra ver que é Pokémon Temos o Pochman na toalhinha Ai, eu queria muito essa toalhinha Olha o Squirtle, trombadinha Temos os Fun Battle Game Prodigy Patch Por 3 reais, nossa, tá muito barato Uno do Pokémon GO Chefe, temos uns brinquedos que não tão vendendo E mistura com o Pokémon que vende Então vocês já querem parte 17 de produtos piratas de anime Deixa comigo Dizem por aí que isso aqui também é de Dragon Ball Se falar pra mim que é o Majin Buu, eu vou acreditar Eu não sei o que que é isso Se é o Gohan, se é o Goten, se é o Goku Eu acho que eu vou ter pesadelo hoje Esse Pokémon russo aqui tá muito estranho O Pikachu tá trabalhando e chorando E aí tem um Meow que parece um garoto de programa Não dá pra saber se é homem, se é mulher Mas tá muito estranho, muito sexy Ah, é muito estranho Não gostei não Isso aqui é Escanor O pecado da chikungunha Fala pra mim Você tem uma carteira do Vegeta? Eu queria Por que que eu tô falando assim? Temos os bonecos da Pop Mas esse aqui é sem o Funko Se você saber onde vem de mim, fala que eu quero O que eu queria era a parte 18 de produtos piratas de animes Deixa comigo Vamos começar com essa Sailor Bike Dança da motinho Moto envenenada Mesmo querendo não posso ser sincera E aí, você já jogou Dragon Fighter Z? Que tem Mario, Homem-Aranha Tem o Venom O que? Diz a lenda que isso aqui é um Pikachu Fala uma coisa Por que existe tanto boneco de Dragon Ball feio? Vocês já viram esse Trunks? Que horroroso Mas o mais feio é o preço dele Eu tô falando, é regra Olha esse Goku Chefe, tem uma guitarra aqui que não tá saindo de jeito nenhum Ah, você bota uma estampa aí do Yu-Gi-Oh Você sabe que um produto é pirata raiz Quando eles mudam completamente o nome Tipo esse aqui, Dragon Ball GT 2018 Faz a parte 19 de produtos piratas de anime E eu lavo a louça por uma semana Já sabe, né? Naruto Maromba Esse aqui não tem discurso no Jutsu não Esse aqui é no pau mesmo Na porrada Então vamos começar com esse Ash Oi, tudo bom? Hum, esse Roof aqui Ele é um boneco pirata Pirata Hum Que tal esse Pikachu da Jamaica? Legalize já Uh Esse aqui outro Pikachu gordito e cansadito Que eu também quero Eu não sei se esse aqui é um pacote de card games Mas assim, eu tenho certeza que o original não é Igual esse aqui Pokémon Go Plus Eu tenho certeza que o original não é Faz a parte 20 de produtos piratas dos animes aqui Sim, meus caros amigos Parte 20 Eu sou Naruto Zucraque Tô certa da The Bayou Isso é errado de tanta forma Esse aqui é o Sonisa Ou é a Lizonic Tô confuso Pera aí É um casaco com a estampa da Frozen Vestindo Uma camiseta Do Pikachu Oh, oh Inception atrás de Inception Comprei essa camiseta da Katsuki Com perigo Gostaram? Agora temos o Barquinho Temos o Chopper O Tesouro E o Roof Drogado Parte 21 De produtos piratas dos animes Agora da minha mão Ok, então Estou começando a ter quase certeza da minha tese De que todo boneco pirata de Dragon Ball Tem que ser feio Tô falando Tem que ser feio Se não for feio, não vale O cabelo dourado E esse Dragon Ball Z Cool Legend Quem já viu essa versão desse anime Eu nunca vou falar Sim, tem uns que são feio Mas tem outros que Minha nossa senhora Que personagem é esse aqui, gente? E esse jogo aqui Naruto vs One Piece vs Dragon Ball Que iria jogar muito É, pirata raiz é isso O Pokémon na caixinha Da embalagem de Minecraft A parte 22 de produtos piratas de anime Então é pra já Já mostrei aqui o Naruto Zucraki Mas agora também temos o Senpai Ele tá uma graça E também temos o quarto Hokage Ele tá muito bom Temos esse jogo Goku, Fusion, Naruto, Dragon Ball Super Pra Playstation 2 E também temos o Pocket Mortis Combat Go HD Remix Maravilhoso Temos esse jogo online de Bleach Pera aí Tem alguma coisa errada Temos também esse The Legend of Zelda The Windmaker Com Bomberman Mortal Kombat Street Fighter Exterminador do Futuro Do Motel Fly and Passion Com a Jessi E a Meta Cura Sai Pica Game Temos que matar Isso eu sei Matar todos os Pokémon Por favor Faz parte 23 De produtos piratas de anime Com certeza E se você quiser me ajudar Me mandando mais imagens É só ir lá no meu Insta E aproveita Vai lá e me segue Filho Eu achei um Ratatá No meu quintal Pega a minha arma Mas pera aí Não era pra ser uma Pokébola? Que tal esse Naruto Zucraki Fazendo o passinho romano Olha a cara De maroto Desse Naruto Temos aqui também Esse Sasuke Que na verdade Tá mais Parecendo um Goku Oxe Bichinho feio Falando em Bichinho feio Olha esse Ruffy Que coisa horrorosa E repito Tem aqui a teoria De boneco falso Dragon Ball Tem que ser feio Se não for feio Nem tem que fazer Comprei essa cartela Aqui de adesivo Ué mas pera aí É a Niko Robin Ih ali É o chapéu de palha Outra Sailor Moon Feia Faz parte 24 De produtos piratas De anime Por favor Isso é muito bom Gente Eu fico muito feliz De vocês estarem gostando Desse quadro E se quiser É só entrar lá No meu Insta Aproveita Vai lá e me segue Olha que lindo Esse card game Do Don Flamingo What the fuck Coitadinho do Sasuke Nem com o molde Ele ficou bonitinho Gente É trágico Atropelaram o Pikachu Que tal os bonequinhos Originais de Fungame Predicpad Com os bonecos Do Robson E da Romilda Muita gente pensando Nossa que bonitinho Eles estão traduzindo As partes do corpo humano Em inglês A única coisa que eu estou pensando É por que Esse Naruto Está com a roupa do Goku Ah é que eu estou procurando Os bonequinhos do Pokémon Para comprar Não não compra não A minha filha Jussara Ela faz uns bonequinhos Lindo E é super em conta E a maldição dos bonecos Fez de Dragon Ball Agora foram para as pelúcias Parte 25 de Produtos Piratas De animes Se vocês querem me ajudar É só Indo lá no meu Insta E aproveita Vai lá e me segue E depois da carta Do Don Flamingo No Dragon Ball Z Agora temos Dragon Ball Z Collection Com o Narutinho E que tal Essa estátua rosa Do Pikachu Ou essa estátua Do Goku Boladão Pelo menos Aqui ele não está Tão feio Primeiro de Shurikens Do Naruto Ué Mas Tem um Zoro E que tal Esse bonequinho De pelúcia Do Armin De Attack on Titan Ele é assustador De duas formas O cabelo Dele verde E esse preço Meu Deus O Goku Está bonitinho Mas Ele está sem rosto E olha Esse brole É tão feio Quanto esse brole Fazendo força Para cagar 26 de Produtos Piratas de Anime Eu imploro Claro Pedindo desse jeito Com certeza E se você quiser Me ajudar É só me mandar Mais foto Lá no Insta A camiseta Do Goku Pausa para A estátua Do Pikachu A beira mar Mas tem um Doguinho aqui Que linda A estátua Não é não Um CD De Dragon Ball Zeta E Pokémon Pokémon Com que eu é Gente O que que tem Nesse CD Que música Que tem Nesse CD Não sei você Mas eu fiquei Muito curioso Para saber Que música Que tem aqui Que tal Esse Goku Boladão Que usa Até fuzil Gente Goku com fuzil Pra que Kamehameha Fuzil Temos aqui Bonequinhos De Dragon Ball A estampa Está escrito Pokémon E está vendendo Tazo Que Como assim Faz parte 27 de Produtos Piratas De Animes Eu imploro O que vocês Não me pedem Sorrindo Que eu não faço Chorando Não Pera Que tal Esse relógio Do Pikachu Pikachu Que horas são São Pikachu Horas E Pica Pica Minutos Eu não faço Ideia Do que é isso Mas sei Que é Russo Temos um Sasuke Ruivo E uma Sakura Loira Ok Temos aquela Faquinha de brinquedo Aquela que O Bolsonaro Usou Não Então É aquela De mentirinha Que entra Assim Quando você Coloca Ela entra Então É essa aí Você imagina Ir na loja Pedir um Pokémon De pelúcia E ganhar O Frankenstein Saca a cara Desse Sasori Meu Deus Faz parte Faz parte 28 De produtos Piratas De animes PLEASE Com certeza Que tal uma carteira Do Harry Potter Oxe Sim Esse É o meu tipo De humor Esse É o tipo De camisa Que eu compraria Se eu achasse Se você não Entendeu a piada Aí A culpa é sua Que tal Esse bonequinho Do Yu-Gi-Oh Com anemia Temos esse Pikachu Aqui Que não dá Pra saber Se ele tá Entediado Se ele tá Boladão Ou se ele tá Só um pouco Chapado Esse é É a asa De Weedle A rodelinha Na testa De Wigglytuss Temos esse aqui Que é a cabeça Do Pidgeot Corpo dos Quirtle Braço Do Bubassauro Temos esse Tlessauro Que é a cabeça Do Charmander Perninha De Pidgeot Eu acho É uma loucura O nome desse aqui Tá Charmander Mas é nitidamente Um Ratatá Uma árvore de Natal 29 de produtos Piratas de Anime Please Tá bom gente Calma Vamos começar Com esse jogo Super original Pra Playstation 2 E Pokémon Go Olha esse Bubassauro Até então Fusquinha normal Até se descobrir Que é de um Naruteiro Pera aí O Ruffi Virou o Chaves O que? Pera aí Esse bonequinho É do Beyblade Isso daí Não é bem 10 Eu tenho certeza Ai meu Deus Os Norlax Caem em cima Do Pikachu E essa mochila Super original Com a Peppa Pig Ou Mario E o Pikachu Adorei Quero uma Você já viu Jesus Cristo Na Hulk Buster? Tô esperando A parte 30 De produtos Piratas Dos animes Não precisa Mais esperar Porque chegou Que tal Esse lindo Bonequinho De pelúcia Do Gara Pera aí Não é o Gara Um seguidor Disse que a mãe dele Comprou um short Pra ele Do Naruto Na feira Quando chegou Ele disse que era Dragon Ball Falando em Narutinho Achei um boneco Na 25 de Março Lindo Então fizeram Uma fusão Do Kiko Com o Goku E deu Nisso aqui Ai eu confesso Que eu achei Muito bonitinho Eu queria um Olha esse boneco Do Sasuke Tá lindo Temos essa fita De algum videogame Com o Capitão América E a foto Do Gundam Wing E temos aqui Mais um relógio Pikachu Que horas são? São Pika Pika Horas E Pika Parte 31 De produtos Piratas de Anime Pode deixar comigo Que tal a gente Começar com Um Mario Goku Super Saiyajin Eu quero muito Que tal esse jogo Do Player Style De Pokémon Ai Senhor Ai eu fui no parque De diversões E encontrei esse Goku Detalhe ali No cantinho A foto cortou Mas eu notei Eu notei Esse Charmanderzinho Que ai Olha o jogo Do Mario Pera ai Tem uma ilha Dos Smurfs Em One Piece Será que eu pulei Esses episódios Ou é filler? Que tal essa cadeira Pikachu Que representa A minha segunda Feira Destruindo É uma mochila Da Apple Com Pikachu Rosa Ué Esse aqui Não é o supla Gente Vocês pediram E eu continuo aqui Parte 32 De produtos Piratas Dos Animes Aproveita Vai lá E me segue No Insta Começar Com a Beyblade Do Bob Esponja Bob Esponja Tá aqui E que tal Essa figure Do Naruto Irmãos Bert Sarrador Liga na cara Dessa Sakura Ai que maravilhoso Lindo mesmo Tá esse Sasuke Vê se ele não Tá a cara Do Michael Jackson E que tal Esse chaveiro Com cara De original Do Narutinho Olha a cara Desse Sasuke E dessa Sakura Saca o peso Dessa casa Que que tem Meso Com Midori Atangio Meu Deus Bob Esponja Patrick Meu Deus do céu O Wallace Com 70 anos de idade Ainda vai tá lá Fazendo Produtos Piratas Parte 1000 Amei Então vamos lá Produtos Piratas De Anime Vamos começar Com essa sandália Do Ben 10 Não Pera aí É o Tico 01 Com a cara Do Rock Lee Temos esse Paint Barra Navalha Não dá Dê muito bem Do Omegami Sama Eu não sei Por que Eu só quero Que alguém me explique Por que Todo boneco Do Broly É assim Uuuuh Detalhe Pro Vegeta Lá Uuuuh Temos aqui O Peão Do Yu-Gi-Oh Pera aí Não era pra ser Diferente Não era pra ser Beyblade Detalhe para este Freeza Fazendo cocô E que tal Esse Goku Que tira o cabelo Pra lavar Hahahaha Parte 34 De Produtos Piratas Dos Animes Eu acho que é Parte 34 sim Vamos começar Olha Olha esse Pikachu No Shopping Que coisa mais Fofinha Que tal Esse videogame Do Advanced Boy Com o Pikachu Americano Que tal Essa boneca Da Sakura Rebaixada Hahahaha Ou esse Incrível Pikachu Da Carreta Furacão Pera aí É o Ben 10 Com a cabeça Do boneco Do Beyblade Vendendo Uma metralhadora Ok E aqui Temos o Bowser Ué Eu acho que é A Jigglypuff E que tal Essa máscara Linda Da Nesco Ou que tal Esse lindo Gara Que arrebata Corações Um bonequinho Feio Hahahaha Você pediu E ele voltou Produtos Piratas De Anime Parte 35 Ela bombou Ela conquistou O coração De todos Ela é a Sakura Rebaixada Mas calma Aqui tem mais Temos também O O Sasuke Rebaixado Gordito E cansadito Olha o tamanho Dessas pernas Meu Deus do céu Hahahaha E pra completar Temos o Naruto Rebaixado Tô certinho Da Tebaiozinho Gente Me fala Onde vende Que eu quero Todo esse Team 7 São outros Bonecos Rebaixados Mas temos aqui Um Gara E um Kakashi Mãe Você sabe Que eu gosto Muito de Pokémon Eu quero Um bolo Do Charmander Tá bom Minha filha Hahahaha Aí tu vai No shopping Compra aquela bola De um real E vem um Goku Hahahaha Amaldiçoado Com asas Hahahaha Fala-se Eu preciso De mais Produtos Piratas De Anime Então vamos lá Parte 36 Comprei uma Mochila Muito da Bonita Ué Sasuke Olha o estojo Do Naruto Que vem na minha Mochila Do Sasuke Hahahaha Que tal Essa cartela De adesivos E álbum Pra colorir Que eu não sei O que é Do Pequemon Ó esse Pikachu Aí Pikachu Que horas são São pica-pica Horas E pica Minutos Essa piada Nunca erra Que tal O chaveiro Do bleach Que eu comprei WTF É o Ronaldinho Gaúcho Aí tu vai No shopping E tem um balão De pica Hum Que isso Dito Não Nós não Cansamos Queremos Cada vez mais O que vocês Não me pedem Sorrindo Que eu não Faço chorando Especial De 3 minutos De produtos Piratas De anime Parte 37 Eu acho Que é Vamos aqui Com um leve Temos uma Carta do Yu-Gi-Oh Com uma Raposa Ninja Lembra alguma coisa? Então E vocês Já jogaram Master Fighter 2? Eu joguei Na minha época De infância Mas era um nome Diferente E falando em Master Fighter Eu tinha Esses bonecos Aqui O meu Quem vivia Sem roupa Porque eu não sei Tadinho Olha a cara Desse rio Judiado Há um tempo atrás Eu tinha visto Essa imagem Mas não tinha Entendido Muito bem Depois de muito Analisar Eu acabei descobrindo Que é do Yu-Gi-Oh Esse aqui Eu acho que é o avô Do Yu-Gi-Oh E aquele amigo Dele louro Gente Tá idêntico E que tal Esses tomates Vendendo no Submercado Eu achei No supermercado Esses bonecos Do Dragon Ball Agora a questão é Quem é esse aqui Do meio Eu não faço ideia Eu tava de olho Nessa mochila Dos Minions Aí eu descobri Isso aqui É do One Punch Mas não é Não Sério mesmo Por que todo boneco De Dragon Ball Do camelô É horrível Sério Por que Me deu essa pinhata Aqui do Goku Pera aí É uma saia de mulher E ela tá gostando E pra combinar Com o boneco horroroso E a pinhata Temos a camiseta Do Dragon Ball Billy Não É Dragon Billy E temos na Play Store Esse jogo super original Do Spongebol Z Esse outro jogo Que parece ser original Do Trash Dove Versus Pikachu Eu estou a meia hora Tentando descobrir O que é essa bola Do Induction Ball Go Eu não faço ideia Talvez seja um carregador portátil Temos esse lindo boneco Do Yu-Gi-Oh Olha a cabeça desse aqui E eu Que acabei de descobrir Que o Tintian Vai entrar pros Vringa Vringadores Diretor Queremos fazer um live action Do Gundam Wing Mas o orçamento Tá curto Ah, tem problema não Ninguém vai notar a diferença